Pouco antes de voltar para o Pai, Jesus disse aos discípulos Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria Como viver esse evangelho no dia de hoje? Os apóstolos de ontem, assim como a igreja de hoje Está mergulhada no mundo, do qual sofre influência e perseguição A luta da igreja, assim como a luta de cada família, de cada pessoa É contra a influência negativa do mundo No momento presente, tudo pode parecer difícil demais, cansativo Mas temos plena certeza de que no final o amor vencerá Estar do lado de Deus é estar sempre do lado da vitória A luta da igreja A luta da igreja